Olá, meu nome é Vitória Silva e eu vim apresentar um pouco sobre o meu primeiro ano de PIVIC. O tema do meu PIVIC foi a adição do conceito de saúde nos processos de ensino-aprendizagem. Ele foi realizado na perspectiva de professores da Faculdade de Saúde e da Faculdade de Medicina da UNB. A minha orientadora foi a professora Emília Carvalho. Em 1946, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu o conceito de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. No Brasil, a criação do sistema único de saúde possui como um dos seus eixos a integralidade do cuidado. Este termo entende a saúde como um conceito amplo e complexo, conforme a Organização Mundial de Saúde. Além disso, o SUS também conta com outras estratégias, como o Programa Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde, Política Nacional de Humanização e as Diretrizes Curriculares Nacionais. Estes programas e essas políticas foram implementados para estruturar o sistema de saúde, discutir e transformar as práticas sanitárias. Entretanto, não foram suficientes para transformar as práticas de saúde a ponto de superar as bases predominantemente biomédicas. A visão em saúde possui dois gêneros. A visão holística, que pode ser definida como uma visão de um determinado fenômeno como um todo, levando em conta que todos os fatores podem influenciar o fenômeno observado. E o modelo biomédico, que é pautado na especialização, fragmentação e avanços tecnológicos. Esse modelo contribuiu para a diminuição do sofrimento humano. Entretanto, não é capaz de contemplar todas as necessidades em saúde. A didática artística da tradução, idealizada pela professora Sandra Corazzo, entende que o processo de ensino é realizado por meio da transculturação e transcriação. Isto é, ao ensinar, o docente valoriza a multiplicidade de conceitos, vivências e conhecimentos previamente adquiridos, tomando a matéria original, fazendo a sua e ecoando sua própria voz. E quando ensina, também aprende. Pois a tradução dos conceitos não é unilateral. Cada professor, logo, é um tradutor-autor, pois, ao mesmo tempo que traduz conceitos postulados anteriormente, faz uma criação paralela e única, que será incorporada na sala de aula. Sabendo que o conceito de saúde é complexo e cercado de determinantes, buscou-se entender como docentes da faculdade de odontologia traduzem conceitos de saúde aos seus alunos. Visando conhecer como, antes da efetiva tradução, eles entendem e aplicam esse conceito. O estudo foi composto de duas etapas. A primeira, uma pesquisa documental em plano de ensino, de matérias da grade curricular, analisadas através do modelo autobiográfico. E a segunda, uma aplicação de um questionário aos docentes sobre o conceito de saúde e seu entendimento sobre tal. A análise dos dados do questionário foi através da abordagem qualitativa, propondo expor conceitos e ideias. Os resultados, até então obtidos, mostraram que os docentes possuem a visão sobre o conceito de saúde alinhada ao proposto pela Organização Mundial de Saúde e a visão holística. Notou-se também que os professores, ao falarem sobre a sua saúde individual, utilizaram um modelo biomédico em relação ao conceito geral, uma visão holística. Saiba-se que os docentes são grandes formadores de opinião durante a graduação. Além de professores, são também profissionais da saúde, possuindo suas próprias vivências, tanto em ambiente clínico, escolar ou vida pessoal. O conceito de saúde ainda é amplo e diferente. Cada vivência o transforma. A visão multicausal ajuda no entendimento do conceito, porém não pode reduzi-lo ou resumi-lo. Eu gostaria de agradecer à professora Amília e ao todo o grupo de Fiesco. Obrigada. Obrigada.